No Santa Ilha do Sal, onde encontro um projeto interessante, Escola de Hotelaria e Turismo de Cabo Verde, Núcleo do Sal. Coordenador dos cursos e chefe de cozinha. Estamos na Semana Internacional. A Escola de Hotelaria vai fazer 12 anos. Já temos muitos alunos a chefiar em unidades hoteleiras, pelo menos com chefias intermédias. Estão cá também conscientes que podem errar e o erro faz parte também da formação. Temos um sítio emblemático, um sítio com uma arquitetura bonita, um sítio que é um mercado. Quem sabe qualquer dia a gente possa também estar aqui a servir jantares, com turmas à noite. Muito bom e há jovens que há espírito de progratir na vida. E é assim então que ficamos a conhecer um bocadinho mais sobre a Escola de Hotelaria e Turismo de Cabo Verde, Núcleo do Sal.